Fala, galera! Aqui é Daniel Martins e eu tenho uma super novidade para vocês. Agora o método Escadia The Best está disponível em formato digital. É isso mesmo! Agora você pode ter acesso imediato às suas aulas após a adesão. Aí fica a seu critério. Você pode escolher o The Best no formato digital ou receber o The Best em formato DVD mais apostilas. Mas veja só como ficou legal o The Best em formato digital. As aulas ficam nessa plataforma. São 10 módulos nessas aulas. Um total de 38 aulas. Porque você ainda tem o módulo bônus, que eu disponibilizo mais 5 aulas de brinde. Então o curso está bem legal. E nessa plataforma você pode assistir quando e onde quiser. Através do computador, do celular e do tablet. Veja aqui pelo celular o curso Escadia The Best com todos os módulos. Você pode assistir de onde quiser. E uma novidade bem bacana é o novo sistema de cores para o ensino de paletada. O que era bom ficou ainda melhor. Esse sistema de cores agora está com uma nova legenda super bacana e cada vez mais fácil para o aluno aprender e entender as paletadas. Veja um trechinho. Duas paletadas longas para baixo com a corda presa. Olha que bacana. Você pode assistir em tela cheia também. O que significa uma paletada longa para cima com as cordas abafadas. Então agora você tem mais essa opção para você adquirir o melhor curso para se aprender cavac banjo do zero. Então se você quer mais informações sobre esse curso, acesse o link que está na descrição desse vídeo e também nos comentários. Pode ter certeza que você vai estar fazendo a escolha certa. Esse método tem ensinado milhares de alunos ao longo de oito anos que está disponível na internet. Então não perca tempo. Conheça agora mesmo esse novo Escadia The Best digital. Com muito mais aulas e muito mais novidades. E você ainda pode receber outras atualizações na plataforma no decorrer do seu aprendizado. Venha aprender com qualidade e do jeito certo. Te aguardo. Deus abençoe. Deus abençoe.